Dias, e-taba na fatia em Robelum, Mário Pedro, e-taba em formação ida com a Bá Fundação Lafaique Dias for apoio na cidade básica da Inan Isinrua no Inan Fosusu, na Inan Loura Sinem e a área Waiwono, no Waisã, suco tirilolo posto administrativo Baucau Vila. E atividade serma corasne inclui na Bá e participação de Waisã. E-taba acompanha a reportagem, Mário Pedro. O Departamento de Administração, Fundação Lafaique Dias, Gergore Lobo, Pinto Atetê, apoia e concentra a Inan Isinrua no Inan Fosusu, tamba considera e enfrenta malnutrição durante o período do estado emergencial. A Nessa boa ticuã ida, a Fundação Lafaique Dias, sente a nossa solidariedade com a Inan Isinrua, com a Noura. O objetivo é liberar o povo, que se guia no mundo, e que se guia no mundo, e que se guia na saúde. A Nessa boa ticuã ida, a Fundação Lafaique Dias continuou a educação cívica para a comunidade e com a saúde pública, o Lio Lio, e o seu cuidado e o higiene pessoal na saúde reprodutiva. Além de consencializar a nossa comunidade, atua que visita a saúde da saúde, o Lio Lio Moraz. Junita Semenes do Rosário, o dar beneficiário sente contente e o apoio e a solidariedade com a Fundação Lafaique Dias, tamba bem lhe sustenta a necessidade de família, o Lio Lio Moraz de Nutrição Inan no Bebé. Apoio nebe oferece a Nessan Fosako Ida Supermi no Minateng para cada pessoal. Ushibokomar Pedro Barteteli